A gente é fazer uma boa prova com o carro, né? É um projeto novo que a X-Rally traz aí para o mercado, um carro Fiat construído no Brasil. E a gente espera que a gente faça uma prova limpa, que o carro desempenhe aquilo que ele foi projetado, que é brigar por vitórias, que seja uma boa prova. O piso molhado realmente atrapalha, né? O grip altera totalmente, o piloto trabalha dobrado, mas acho que dá para fazer uma boa prova aqui. Tem trechos com bastante pedra, mais fechados, né? Acredito que parte da prova dê para desenvolver bem. E a outra tem que ser um pouco mais cuidadosa, principalmente com a primeira volta, a primeira etapa do campeonato. E não pode jogar fora uma prova inteira.